Ó, essa perk dela aqui ó, quando eu purifico o totem 20% mais rápido, e após eu purificar um totem, eu vou enxergar a hora do totem mais distância de mim por 4 segundos. E ganho um bônus acumulativo de 20% de velocidade de purificação de totem pelo resto da partida. Caramba mano, 20% de velocidade, caramba, então eu faço totem muito, muito rápido e depois que eu termino de fazer um totem, eu vejo outro totem. Vai ser anti-totem esse perk, vão até usar em campeonato esse par, esse perk é muito bom mano. Ressurgimento, você ganha 50% no progresso de cura após se desenganchar, ou sem a ajuda de alguém mano. Quando eu pulo do gancho, ou quando eu sou salvo, quando eu saio do gancho eu já vou estar 50% curado mano. Esse perk é foda, esse perk é muito foda, eu amei esse perk. E mini explosiva, ativada depois que eu faço um gerador por 66%. Após reparar o gerador por pelo menos 3 segundos, aperte o botão de habilidade para instalar uma armadilha que ficará ativa por 45 segundos. E é isso, eu meio que boto uma armadilha no gerador depois que eu faço ele 66%. E aí, os geradores afetados aparecerão com uma armadilha para todos os survivors, então o geral vai saber que aquele gerador está com uma trap. E daí, quando ele achutar o gerador, ele vai ficar cego e vai tomar um stun, como se fosse de pallet. E daí depois o perk vai desativar. É tipo uma trap para o assassino, tá ligado? É basicamente isso. E é isso mano, basicamente, se você não está infectado e tomar um hit para o tentáculo, você vai ficar infectado. Se você estiver infectado, você começa a tomar hit para o tentáculo. É isso, está infectado, toma hit. Não está, não toma, a não ser que seja o M1 normal. Vambora, gostei dela, gostei pra caralho dela. Tá estranho o macro, ó, está indo para cima. Fica a vista. Ele no meu... Uuuuh, Deus me livre. Toma. Haha, humilhada, amassada. Ah, o Malkizinho, Malkizinho. Eu vou dar um... Acabou comigo. Ih, esqueci que o cooldown dele é... Ai, caralho. Toma. Ai, desviei, desviei, Nice. Nossa. Ai, tomei, 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 tomei. Ferrou, ferrou. Lau. Pulei. 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 Nossa, vambora. Eu corri pra caralho. Tá louco, mano. Tá louco. Nossa senhora. Tá louco, coi pra caralho. Esse killer, mano. Tá psicopata. Sai, eu não sei pra onde eu tô indo. Vou dropar essa pamba safe aqui. Tchau. Ralei, falei. Vazei, falei, mano. Ele tá vindo em mim ainda. Eu ia pegar a vacina, mas ele ainda tá vindo em mim, eu acho. Tá, tá. Só que eu tô longe pra caralho dele agora. Esse aqui ele tem que pegar. Viu como é que dá pra lupar ele, mano? Tipo, é maneiro lupar ele, tá ligado? É um desafio, porque não é fácil. O bicho não é fraco, tá ligado? Só que também não é impossível lupar ele. Dá pra lupar, tá ligado? Ih, caralho. Quando eu for enganchar, vocês vão ver que eu vou sair curado do... Quer dizer, eu vou sair 50% curado do gancho. Isso é muito bom, velho. Meu Deus, ele tá sem raio de terror. Ele me viu, ele me viu, ele me viu. Jesus, se ele me ver aqui já era. Essa sala aqui é uma merda. A pior janela que eu já vi alguém botar. Tá parecendo a sala do Hawking lá, só que nem palestém aqui. Aí, ó. Peguei a vacina. Agora eu vou me vacinar. E é isso, ó. E eu dropei minha lanterna. Olha, cara, qual foi, qual foi, qual foi, qual foi? Pulei. Ah, mano, ele telou, ele telou, ele telou. Ah, não, cara. É porque... É porque notifica na tela do Killer quando eu vacino. Eu esqueci disso. Eu esqueci disso, mano. Quando tu se vacina, o Killer vê que tu se vacinou. Daí ele vai lá, tá ligado? Interessante, interessante. É bom isso. Daí está Totem. É, eu vou fazer Totem, é verdade. Agora, ó. Eu vou sair do gancho. E agora ela vai me curar. Eu vou estar 50% curado. Mano, isso é muito bom porque não tem cooldown. Não tem cooldown, mano. Me cure e pronto, velho. Mano, que perk incrível. Dá pra fazer uma SWF assim, tipo... Geral bota o Will Make It, aquele perk que te rila 200% mais rápido. Quando você salva a ganha do gancho e bota esse perk aí. Geral tá curado o tempo todo. Que incrível esse perk, mano. 66%. Tá só correndo. É, não acho o gerador, mano. Ó, o bagulho tá carregando ali, ó. Maneiro. Ah, não vem aqui, não. Tá vindo aqui. Ah, ele tá vindo em mim, mano. Com licença. Deu um sedex bolado. Deu um sedex bolado. Corre pra cara. Eu só queria bigulhar o perk, mano. Eu só queria bigulhar o perk, já que eu tô. Ele virou em mim. Não, sai fora, mano. Toma. Não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu. Nossa, água, 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 água. Água. Achei que era... Nossa, aqui é o basement, aqui é o basement. Eu já ia descendo o basement, mano. Que nervoso esse killer, velho. Mano, eu vou menos pra zaga gameplay desse cara. Ele é muito alto, dá pra ver direitinho. Ele é muito alto, mano. Lau. Agachei. Opa, lá, voltei. Nota dei, nota dei, nota dei, nota dei. Vira aqui, vira aqui, vira aqui. Palete, palete, me dá uma palete, me dá uma palete. Me dá uma palete, não tem nada ali. Ai, aqui não tem nada. Opa, agachei. Agachei. Opa, humilhado, 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 humilhado. Oh, corre pra caralho, corre pra caralho. Sedex, tô, tô. Não, agora... Agora ligassei, tô. Corre pra caralho, corre pra caralho. O zumbi deu um hit na mina, mano. Caralho, velho. Vou fazer gym. Ah, já acabaram o gym. Tá louco. Eu quero muito dar um flashlight save, mano. Nesse que ele é. Ui. Toma. Tô quietinho, hein. Eu vou me vacinar, vou me vacinar. Vou lá me vacinar. Tem uma caixinha lá na casa do chumpipintos. Chumpipintos, mano. Como é que sobe? Agora eu não sei como é que... Acertou, deu hit nela, deu hit nela. Só que eu acho que tá em cima. É, com certeza tá em cima. Derrubou ela, vou salvar daqui. Tem um buraco aqui, eu vou salvar, ó. Confia, confia. Não deu. Foi quase. Foi quase, mano. Tem uma palixinha ali, tá? Sai fora, hein. Oh, totem, oh, totem. Vamos fazer o totem, peraí. Ele não me ouviu, ele não me ouviu, ele não me ouviu. Nossa, o primeiro totem que eu vejo nesse mapa. Vamos ver, vamos ver. Droga, ele olhou pra cima, é, mas ele desviou. Agora eu vou ver outro totem. Cadê? Tá lá. Bora tirar todos os totem. Ai. Amar... Não, eu acertei, droga. Ai, caralho. Caralho. Meu Deus. Ai. Toma. Segue aí. Ai, caralho. Pulei. Amassado. Ah, não, droga. Fude a família. Toma. Eu dei 10 de rádio. Ajuda, 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 ajuda. Quase que o zumbi me matou. Quase que o zumbi me matou, mano. Caralho. Ele tá vindo em mim ainda. Faz gerador, família. Faz gerador, pelo amor de Deus. Faz gerador, pelo amor de Deus. Ai, eu tô hiperventilando. Eu tô hiperventilando. Me cura, pelo amor de Deus. Eu tô hiperventilando. Ai, caralho. Quanto tempo eu não vejo só assim. Uma perseguição. Nossa, mano. A perseguição dele é muito foda, velho. Não era o que queria fazer o gen. E não consegui, cara. Ele foi em mim. Ele foi mal. Errei o skill check. Cadê a vacina? Geralmente já se vacinou. Não tem mais vacina nenhuma no mapa, velho. Ferrou pra caralho, mano. Os caras não quiseram nem saber, filho. Não pensaram no próximo, tá ligado? Não pensaram no próximo. A gente quer ficar demagoado comigo. Minha casa. Sai daqui. Tem que colocar a coisa na mão da estátua no jogo. Tem? Cadê? Ah, tá. No outro jogo. Será que eu consigo pegar um fast vault aqui? Não. Acho que não dá, mano. Por que que eu fiz isso? Por que? Ah, tá. Graças às jambas. Cadê gen, mano? Eu não acho gen. Mano, eu vou... Ai, eu vou... Ai, eu vou ficar louco. Corre. Nossa, mano. Ai, ele acertou. Aqui eu vou... Eu vou falecer. Aqui eu vou falecer. Aqui eu vou falecer. Aqui eu vou falecer. Lau. Pulei. Agora eu vou pular. Ai, não. Olha só. Aqui era impossível. Essa é a pior palestra que eu já vi na minha vida. É a pior palestra que eu já vi na minha vida. Caralho, tá louco, mano. Tá louco? Achou o poder do Nemesis forte? Mano, ele é bom, cara. Ele é bom. Um poder é bom, cara. Ai. Não vou conseguir usar o Perk. A lenda. Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Nossa, olha esse lugar. Nem tinha visto ainda. Que lugar completamente inútil. Que legal. Lugar completamente inútil. Nem tinha visto isso aqui ainda, mano. Esses zumbis só aparecem com o Nemesis? Sim, só é um poder do Nemesis, os zumbis. Daí eu consigo me vacinar. Daí ele dropa meu item. Interessante. É como se fosse um item a vacina. Agora eu pego de novo. Maneiro, maneiro. Maneirinho. Pô, não tem nem uma janelinha aqui pra eu descer. Caraca, que lugar bom, família. Au. Caraca, isso aqui é um lugar alto, hein. Meu Deus do céu, velho. Ah, só porque eu ia amassar esse Nemesis, mano. Carumpa, olha. Cego, nem vi janela, nem vi janela. Devia ter mesmo, né? Porque não faz sentido. O que esses zumbis estão fazendo aqui? Fala pra mim. Olha ele lá pegar o cara. Ai. Sai. Ih. Ih, dá pra chegar o zumbi. Toma. Ataca ele, ataca ele. Ataca o Nemesis. Desveio. Ah, quase que o zumbi me mata. Tá louco? Toma. Amassado. Ralei, ralei. Vazei, falei. Vazei, falei. Vazei, falei, velho. Não, zumbi não. O zumbi acabou com a minha rota de fuga. A minha bendita rota de fuga, família. Aqui não é uma porta, não. Não é. Ah, ele tá vindo. Ele tá vindo. Por favor, alguém me ajuda. Não, tem um zumbi ali. Oi, oi. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Oi, caraca. Eu não tenho que sair daqui. Ah, caralho, que nem eu vou estar lá indo. Ah, zumbi. Qual foi, mano? Bagulho quebrado. Tem que nerfar isso aí. Tem que nerfar isso aí, mano. O que o zumbi tá fazendo ali, velho? O que o zumbi tá fazendo ali, mano? Qual foi, velho? Sai fora. Me cura, cara! Vamos, vamos. Cadê a porta? Cadê a porta? Me guia, me guia. Eu não sei onde tá. Tava ali? Tava ali? Por que vocês entraram aí? Tá aqui? Tá aqui a porta? Vocês tão me seguindo, não sei por quê. Porque aqui não tem porta. Vamos se curar. Vamos se curar. Vem cá. Vamos se curar. Vamos se curar. Vamos se curar, família. Ué. Ué, mano. Tem que curar, cara. A gente vai morrer. Não temos tempo. Vai acabar o tempo. Ai, não. Eu vou ter que dar 10 reais no zumbi. Não, que... Oh, que isso? Que isso, mano? Ah. Não. Não, não. Oh, que isso. Oh, que isso. Ah. Ah. Transcrição e Legendas Pedro Negri